Olá meus queridos, hoje é dia 6 de maio e é muito bom estar aqui com você no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Realmente esse livro é um diálogo, né? O livro todo. A gente ainda tem muitas páginas para ler juntos, já lemos bastante páginas, né? Ele é longo, mas a gente vê que o livro todo é uma conversa entre Deus e Santa Catarina. Hoje continua nos dizendo o seguinte, os sentimentos maus. Dizia que as folhas desta árvore de morte são podres. Referia-me aos maus sentimentos do coração. Ele está falando da árvore de quem está no pecado mortal. Tais sentimentos internos ofendem-me e levam a pessoa ao ódio e desprezo pelos outros. Qual ladrão? O pecador rouba-me a honra para atribuí-la a si mesmo. São flores apodrecidas, causadoras de náusea pelas duas espécies de julgamento que causam. Primeiro, a meu respeito. O homem pecador pronuncia-se iniquamente sobre meus ocultos juízos e mistérios. Despreza tudo quanto realizei por amor. Nega quanto revelei em meu filho. Destrói os meios por mim oferecidos para se alcançar a vida. Tais pessoas tudo julgam e condenam em sintonia com seu parecer enfermiço. Isso parece doente, né? O egoísmo cegou-lhe a inteligência, vedou o olhar da fé, impediu-lhes de reconhecer a verdade. Segundo, relativamente ao próximo. Então, vamos falar aqui primeiro a Deus, né? Por que que esta árvore do egoísmo plantada no coração de alguém tem as folhas podres? Porque essa pessoa produz sentimentos maus. Então, ele fala primeiro em relação a Deus. Como é que é isso? A pessoa que ela está com o coração podre, com sentimentos maus, com a raiz da sua árvore podre, com as suas folhas podres, ou seja, mergulhada no egoísmo, ela fala mal de Deus. Você já viu gente falando mal de Deus? Ai, Deus é injusto. Deus nunca deveria ter feito isso comigo. Aí você pergunta, e quem é você? Para julgar Deus, que é o dono de toda a sabedoria. Então, você é mais inteligente do que Deus. Isso é um tipo de pensamento que vai contra Deus, né? A pessoa, por exemplo, ela fala que acredita em Deus, mas ela fala, mas Deus é injusto. Deus foi injusto comigo. Deus não deveria ter feito isso comigo. Então, ela está se colocando no lugar de Deus. Ou então, a pessoa que nega Deus, né? Deus não existe, eu não acredito em Deus, eu acredito na força do universo, mas não em Deus. Jesus não é filho de Deus, Jesus também não era Deus. Sabe esse tipo de pensamento? Então, isso são pensamentos de sentimentos de uma árvore podre dentro de si, né? De uma árvore que cresceu dentro de um coração egoísta. A pessoa que pensa assim, ela nega Deus, nega a revelação divina de Deus através do seu filho. É uma pena. É triste ver uma pessoa que é assim, que pensa assim, né? E aí ela fala, segundo, relativamente ao próximo. Uma fonte de numerosos males. Sem autoconhecimento, o infeliz pecador pretende pronunciar-se sobre o segredo íntimo dos outros. Baseado em comportamentos exteriores, julga os sentimentos do coração. Meus servidores julgam sempre retamente, pois fundamentam-se na minha bondade. Os pecadores, sempre mal. Alicerçados que estão na maldade. De seus juízos nascem muitas vezes o ódio, homicídios, desprezo pelos demais. Distanciamento de meus servidores devido ao seu amor pela virtude. Então vejam, as pessoas que têm maldade no coração, elas fazem julgamentos maus. É fácil você olhar externamente uma pessoa e com maldade no teu coração dizer assim, ai, aquela pessoa, imagina, faz um negócio desse. Eu no lugar dela não faria isso. Então você se coloca no lugar de Deus. Você julga o outro. Você julga a situação que você está vendo externamente, mas você não sabe o coração do outro. E nós jamais devemos julgar alguém. Nós não temos este direito, nessa possibilidade, nem esse poder. Porque pra você julgar alguém, você teria que escanear essa pessoa por dentro. Conhecer todo o sentimento dela, o coração dela, as experiências dela. Aí você teria condições de julgar. Mas a gente só conhece o lado de fora das pessoas. A gente não tem acesso ao coração, a intimidade do coração das pessoas. Só Deus tem acesso a isso. Portanto, só Ele pode julgar. Então, Deus está falando pra Santa Catarina aqui de duas maneiras que a gente erra. Quando a gente se volta contra Deus e quando a gente julga o próximo. Que nós tenhamos consciência e não cometamos tais erros. Nós terminamos com o Pai nosso, Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.